Mais forte galera Olha aí galera, tá aí A nossa família maravilhosa aí gente É porque o vídeo vai ficar muito grande, sabe Mas eu agradeço cada um de vocês meus amigos Muito obrigado Por cada um de vocês estar sempre com a gente Nos acompanhando E a gente vai fazer um shortzinho Mostrando o churrasco como é que ficou Em dedicação aos nossos 2 mil inscritos, tá bom Pro vídeo não ficar muito grande aqui E eu agradeço de verdade E eu convido cada um de vocês Que tá chegando agora, que tá vendo nosso vídeo Que possa estar se inscrevendo no nosso canal E fazendo parte da nossa humilde família Muito obrigado de verdade meus amigos A gente ama cada um de vocês E esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Tchau 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 Tchau